O banco de utopia foi roubado, mas calma, isso é só o começo da conversa, teve mais de uma pessoa que roubou o banco, teve mais de uma pessoa que foi presa, teve pessoas se entregando, pessoa fugindo, pessoa roubando, e o pior, teve até policial corrupto, teve tudo que dava pra ter, mas eu tô aqui pra salvar a utopia, eu tô por nós, e hoje eu vou tentar resolver todo esse problema de uma vez por todas e dar um ponto final nisso. Então, se for curioso, ver o vídeo até o final, que tá muito bom, ah, e se inscreve, tamo quase chegando em um milhão, bom, coloquei o meu sapato sério pra assuntos sérios, digamos que eu consegui o cofre do banco, mas no caso, eu sou o Lajota do futuro, digamos que hoje eu vou me envolver numa das coisas mais perigosas que eu já fiz aqui no Utopia, eu espero que dê tudo certo, mas antes a gente vai precisar ter uma boa conversa com o... Cadê ele? Cadê o anito cujo? Bom, é o bonitão que tá zanzando pela nossa casa aqui, o parasita. Ó, 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 ó ele aí, ó, ó ele aí, ó, tá se sentindo em casa, mas, calma aí, eu queria falar tanto com ele quanto com vocês na minha sala, mas, ah, que coisa horror, ah, eu vou ter que dar um trato nela, então, calma aí, calma aí, ah, tá gravando, tá gravando? Acho que sim. Tá pronta, tcharam, tenho que explicar muita coisa. A minha base toda parece uma casa meio antiga, porém, eu não quero basear ela só nesse, nessa ideia, eu quero fazer vários cômodos com várias decorações legais e diferentes. A minha sala de estar é uma sala japonesa. Bom, meio que... Essa foi a decoração que eu fiz, hein? Pra ser sincero, eu achei bem doido, saca só. A gente tem um daquele, aqueles travesseiros que eles colocam aqui pra ficar sentado numa mesinha, tem várias bancadas bem bonitas que a gente pode usar pra várias coisas, Um templo com um pinguim, porque a gente tem pinguim, uma velhinha bonita, umas comidas, nossas máscaras e um tatinho folhado com folhas de sakura. Ah, pô, ficou bem legal, vai, vai falar que não, tipo assim, eu achei bem maneiro. Comenta o que vocês acharam e a partir daí também comentem outras ideias de decorações pra fazer no resto da casa. Até porque eu tenho que fazer a área da fornalha ali atrás. Agora, vamos conversar. Pra quem não tá ligado, basicamente ontem eu descobri duas coisas. Na realidade, ontem aconteceu muitas coisas. Oxi, muitas coisas mesmo. Alguém tirou a bedrock que tava na porta de casa. Legal. Se de quem for, obrigado. Se tiver que pagar alguma coisa, avisa, mas obrigado. Isso é ótimo. E nem deixaram algum recado aqui. Bom, pra quem não tá sabendo, no último vídeo, aqui nessa exata cadeia, eu prendi o Carlin. Eu literalmente peguei o Carlin na mão na massa. Eu vi ele na frente do Biel mostrando o cofre da cidade. Na hora ele me falou que tava se entregando pro Biel, mas vamos ser bem sinceros que isso não era o que tava rolando. Mas tudo bem. Eu fiz o Biel prender o Carlin. Tanto que eu vi o Carlin nos próprios olhos entrando numa cela e sendo preso. Aí isso foi muito bom, porque o meu plano tinha duas partes. A primeira, que era descobrir quem realmente roubou o banco da cidade e prender ela. E a segunda parte, que era literalmente soltar o meu amigo Apu da cadeia. Porque assim, o Apu realmente cometeu um crime. Ele merecia estar lá. Ele invadiu o banco. E isso é crime. O único problema é que ele não roubou. Então, tipo, digamos que um crime que era gigante ficou meio que pequenininho. Aí, quando eu tava indo atrás de resolver as coisas pra soltar ele, eu descobri que ele fugiu. E como vocês tão vendo, ele literalmente fez uma jaula de obsidian e me prendeu na minha própria casa. E disse que será uma vingança. Mas pra mim isso não faz sentido. Mas tudo bem. Eu acho que tudo tá se resolvendo aos poucos. Só que de qualquer coisa, a gente precisa falar com o Jaiminho. É, querendo ou não, agora que a cidade voltou a ter dinheiro e tudo mais, eu acredito que tanto a minha loja, a loja de portal não, mas tanto a minha loja de minérios, quanto as outras lojas que eu quero abrir no futuro, tem muita possibilidade de ganhar dinheiro, né? E abrir negócio. Então, eu quero ver se o sistema de correio do Jaiminho ainda tá funcionando normalmente. Porque da última vez que eu vim aqui nessa loja dele, tava sem estoque. Então, Jaiminho, dá licença, tá? Tô entrando. Opa, Jaiminho, tudo certo? O Imojovem, tudo bom? Tudo bom, Jaiminho. E qual é a boa aí, cara? Então, a gente tá basicamente sem estoque no nosso correio. Eita, pra ela. Jaiminho, eu vim aqui pra falar com você disso, mano. É, que tal assim, eu consegui te arrumar um estoque de caixa de papelão e de presente e você me arranja uma grana por isso? Tipo, um emprego de boa, que tu acha? Safe, safe? Então, então fechou, mano. Até depois, Jaiminho. Eu vou desenrolar isso aqui, mano. A parte de boa é que esse trampo do Jaiminho até que é fácil pra pensar. Porque pra fazer presente, tem papel que já vende aqui na loja da Poki. Então, a gente pode comprar isso. Oi, Gê, e aí, mano? Serve, Rars. Qual é a boa aí, ó? Só formando os bós ali. Tá no criativo, cara? Não, é que a minha boa, ele falou, amigo, deixa eu nadar no ar, entendeu? Que da hora, velho. É maneiro, é maneiro. Mas e aí, mano? Tem uns caras ali, vamos pra dentro aí, que tem uns malucos ali, ó. Fechou, fechou. Mas e aí, Rars, qual é a boa, mano? Cara, agora que a gente pegou o dinheiro, que o banco voltou ao normal, né? Eu vim pegar de volta aquela caveirinha que eu tinha deixado empenhorada contigo. A certeza? Porque ela é bem roubada. Se quiser deixar comigo, eu tô sentando. Não, cara, ela protege contra o fogo, é muito bom, cara. Eu precisava dela agora. Eu acho... Eu me sinto mais seguro com ela, velho. Tem como a gente negociar? Claro que tem, mano. Você tem o dinheiro aí? Quanto é que você comprou mesmo? Acho que era cinco moedinhas de prata. Caraca, velho. Exatamente cinco moedas de prata eu tenho aqui, velho. Cadê? Manda, manda, manda. Aí, ó. Toma aí, Halzeira. Deixa eu já encatilhar ela aqui. Olha que bonitinha que ela fica. Ah, tá bonitão. Agora já vou usar esse dinheiro pra comprar outro negócio aí, mano. Porque eu gostei de ficar com essas bugigando aqui, é da hora. Falou, Halzeira. Tchau, tchau, cara. Ô, 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 peraí, peraí. Na real, eu tenho uma coisinha pra você também. Como é, como é, como é? Como assim? Tem o quê? Então, digamos que eu uso muito o correio. Por causa que eu sempre tenho que entregar foto, minério duplicado, entre outras coisas. Eu uso demais o correio. E o Jaiminho tava vindo falar comigo que ele precisava de ajuda. Todas as caixas deles e os presentes acabaram. Ele me contratou pra conseguir mais. E você sabe como eu sou. Eu sempre aceito todos os empregos do universo, né? É, você tá pra tudo, né? Eu tô ligado. Então, Halzeira, eu não tenho como fazer caixa nem presente, tá ligado? Eita, ah, mas você já comprou caixa comigo. Eu acho que a gente pode entrar num negócio aí. É, então, eu tava tentando chegar nesse meio campo aí. É, você consegue arrumar, tipo, bastante papel e bastante caixa ou só caixa? Cara, eu acho, calma aí, bastante os dois. Cara, então, vamos fechar um trampinho assim, ó. O Jaiminho me ofereceu uma moeda de ouro pelo trampo. Obviamente, eu tenho que ter minha parte, já que eu tô, eu que tô indo atrás do serviço, né? Que tava assim, se você conseguir me arrumar um estoque maneiro de caixa e de pacote de presente, ou papel, pode ser, tanto faz, eu te passo cinco moedas de ferro, metade do valor. O que tu acha? Nossa, cara, sério mesmo? Sim, mas o único problema é que eu preciso disso pra ontem. A gente consegue pegar, nem que seja um pouquinho agora? Ah, eu acho que sim, só que tá lá na minha fábrica. Não, tá de boa. Vamos lá agora, vamos pensar que tá de dia já. A gente já faz isso, porque, Ars, eu fui usar o correio e não tinha nada. Daí o Jaiminho falou assim pra mim, Cara, se você resolver isso, eu te dou dinheiro. Só que nada impedir aparecer outra pessoa e pegar o serviço, ou ele só desistir. Então, sabe, quanto antes você resolver, melhor, né? Ah, que bom, cara. Eu fico muito feliz que você chamou eu pra fazer isso aí, né? Ou eu tava precisando, viu? Você é a pessoa perfeita pra esse trampo. Sem falar que como o Jaiminho é meio velho, é capaz dele esquecer do serviço, né? Caraca, vamos lá pegar logo isso daí, cara. É um vedinho de ouro agora, vixi. Pois era, e tu ficou sabendo que o Carlinho foi preso? Cara, pior que eu fiquei, cara. Pior que eu passei, eu fui lá visitar ele lá na... Ah, você foi visitar ele? Fui, eu visitei ele lá, conversei, cara. Morri de dó, cara. Mas, pô, também, né? O cara vai querer roubar o cofre, cara. Ah, mano, eu acho que o bagulho é assim. A gente, ó, pensa comigo, Raul. A gente ganha dinheiro, a cidade segura, ganha opção de item, comida, ganha um montão de coisa. Mano, se a pessoa tá invadindo ou roubando banco, mano, é o mínimo que ela merece ser presa. Pior que é, cara. Mas, sabe, é que o Carlinho, ele é meio puro, né? Sabe, ele é meio puro, né? E ele foi influenciado lá por um... Que papo é esse aí? Ah, é, cara, sei lá. Ele falou que tinha um cara lá pedindo pra ele roubar, e ele foi influenciado. Fala pra você, cara. Tem que tomar cuidado com a companhia. Manipularam, coitado? Meu Deus, eu vou tentar falar com ele urgente, então, depois. Ah, dá, conversa com ele, dá um conselho. Eu tava pensando assim, mano, que o Carlinho é gente boa, sabe? Eu não acho que ele fez por mal. Tipo assim, eu tava pensando nesse mesmo caso que você, mas não que ele tenha sido manipulado. E com isso em mente, eu pensei, mano, tem alguma coisa que deve fazer pra resolver. Ô, Raul, por que esse carro tá branco? É, não, o carro tá vermelho. Raul, o carro tá branco, Raul. Não tem nada nele. Tá vermelho, cara. Tu tá mexendo no teu carro, Zé? Tu tá mexendo no teu carro, Zé? O que que tu fez? Não, ele tá vermelhinho pra mim, com o meu bonequinho ali em cima. Tá normal. Só pra ti, Raul, só pra ti. Vem aqui, ó, vem aqui, ó. Cheguei, ó. Quer ver se aqui é? Ah, moleque! Nossa, eu gostei. Então, vamos pegar umas caixinhas aqui só, só pra agilizar essa parte, tá ligado? Ah, deixa eu ver se eu consigo, ó. Pra fazer papel, tá vendo aqui a craft table? Ah, consigo ver? Eu tô vendo. Eu acho que dá. Papel a gente faz assim, e a caixinha... Deixa eu ver como que faz a caixinha. A caixinha faz assim, ó. Tá vendo? Faz o seguinte, você tem que pegar meio pack de papel e meio pack de caixinha? Tá, vamos colocar tudo aqui pra baixo, juntar. Eu tenho dois, tá. Beleza, então vou fazer aqui, um packzão e um packzão. Tá aí, ó. Oi, peraí, não tá aparecendo. Pode olhar. Ué, eu crafitei e descrafitou? Oxe. Que doido, cara. Eu crafitei e descrafitou. Ah, sua base tá merda suada. Bom, tu faz aqui, te crafita e me droga, mais fácil. Não, tá aqui, ó. Tá aqui na mesa. Agora tá certo, agora deu certo. Ah, boa. Eu vou pegar, olha aqui, ó. Pra você já aprender o craft, olha aqui, ó. Faz assim, ó, que vira presente, olha aqui, ó. Ah, caramba, que legal. Não, Raul. Oxe, sumiu de novo? Não, peguei aqui, ó. Peguei esses dois aqui, vou levar pro Jamie e o Raul, e daí depois eu passo a sua parte quando ele me pagar, fechou, mano? Cara, se você precisar de mais aí, é rapidinho pra fazer, é só você passar uma mensagem pra mim que eu faço pra tu. Não, tá tranquilo, Raul, pode ficar tranquilo. Mano, e depois você vem aqui e arruma o teu carro que... Eu não sei o que ser feio aí, mas ele tá branco, só tá pra ti colorido, te enganaram, mano. Calma aí, calma aí, antes de você ir embora, posso dar um conselho pra você? Esse flamingo é muito feio, cara. Tá estragando sua skin, cara. Tira esse negócio daí da sua cintura. Tchau. Tchau, Raul. Acabou a amizade, Raul. Acabou. Tchau, 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 tchau. Agora, pra quem não tá ligado, ontem o Duque veio falar comigo. O Duque é um cara que dá muito medo. Pra você que não sabe, ele se esconde na floresta de casa. Tipo assim, só que ele só aparecia à noite. Aí, não satisfeito, bonito, invadiu minha casa. Ele tava com um papinho muito sério de que ele precisava falar comigo amanhã. No caso, isso ontem. Então, acho que hoje já é amanhã, né? Vamos falar com ele. Ele tava zanzando pela minha casa, mas... Será que eu consigo trazer ele pra cá? Aqui é tão legal. Bom, vamos falar com ele e depois a gente fala dessa sala nova pra ele. É, e minhas coisas de gasolina veio parar aqui. Ah, achei o bonito. Olha ele aí, ó. Ô, Duque, vem cá na cozinha que nós vamos conversar. Primeiramente, oi, boa tarde, tudo bom? Você não falou que ia falar comigo hoje, não? Olha só, no final das contas, você não me deturou pra polícia, né? Brincadeira, eu já sabia. Tá, e como que você ia saber isso? Primeiro de tudo, eu tenho que lhe avisar. Eu consigo ver o futuro. Ah, como assim? Tu não consegue ver o futuro? Isso não faz o mínimo sentido. Por que tu consegue ver o futuro? Então, me explique. Por que? Eu consigo ver um dia à frente do tempo. Porém, em consequência, não consigo tocar em outras pessoas. Eu preciso de alguma prova pra poder confiar em você. Se explica. O Biel vai abrir o prof da cidade que está com ele. Hoje ele vai tentar e vai fracassar. Amanhã ele vai conseguir. Pode ver com seus próprios olhos. Confie em mim. Caso dê certo, volte a falar comigo. Tá? Caraca, pera, o quê? Qual o sentido disso? Deixa eu ver se eu entendi. O Duque é capaz de ver um dia no futuro. Porém, ele não pode tocar e nem mudar nada. Então, digamos que... Ou eu viajo um dia no futuro. E eu vejo que a minha casa toda vai pegar fogo. Ele não pode fazer nada. Então, ele pode vir e contar pra outra pessoa. E a pessoa preparar a casa pra não pegar fogo. Mas ele mesmo fazer não, é isso? Eu acho que é isso. Tá, beleza. Agora, a outra parte. Ele falou, basicamente, que o Biel ficou com aquele cofre que o Carlin roubou do banco da cidade. É, isso faz sentido. O Biel era o policial que estava na situação. E eu não vi o que o Carlin fez com o cofre. Agora, ele está dizendo que o Biel vai tentar abrir o cofre hoje e vai fracassar. E amanhã, se ele tentar, ele vai conseguir. Tá, isso não é nem um pouco bom. Isso não é nem um pouco bom. Como vocês sabem, o Biel está falando várias vezes que ele quer sair da polícia, né? Pelo que eu não entendi, ele quer deixar bem claro que ele quer sair da polícia. Então, ele deve estar se sentindo culpado por tudo que ele fez. Ou ele está se encaminhando pro mal. Eu acredito que, então, a solução pra isso seria eu ir lá e pegar ele com a mão na massa. Tipo, primeiro, eu não sei se esse escudo que está falando é verdade, né? Então, eu ia ter que testar e não laver, espionando. Mas, se for verdade, o que eu faço? Tipo, eu espero ele fracassar e roubar o cofre? Eu tento comprar dele? Eu pego a força dele? Eu não sei o que fazer. Muitas opções. Bom, ele falou que é hoje. Então, acho que não custa tentar, sabe? Se eu conseguir me filtrar uma vez, eu consigo me filtrar duas. Vamos espionar. E torcer pra que eu não seja uma armadilha do Duque. Meu Deus do céu. Vamos, vamos. Bom, mas antes da gente começar nossas coisas cubial, ele tava pensando seriamente em... Bom, o Carlin, querendo ou não, ele se entregou. Se ele vai sair ou não em algum momento da cadeia, eu não consigo dizer. Não dá pra eu ter minha ideia sobre isso. Porém, uma coisa é fato. Ele se entregou e ele fez o bem. E quem faz o bem merece receber o bem. Eu acredito fortemente que o fato do Carlin se entregar, mesmo que seja sobre pressão, é um fato muito nobre. Porque ele não me atacou, não fugiu nem nada do tipo. Então, ele aceitou que ele fez uma coisa errada. Então, eu vou fazer uma rua pra casa dele totalmente de graça e decoradinha. Assim, caso algum dia ele sair da cadeia, ele vai perceber que, sabe, valeu a pena pagar pelo crime que ele cometeu. Valeu a pena ele fazer a coisa certa. Ele foi recompensado. E ele vai continuar sendo uma pessoa boa daí. Eu espero, né? Bom, vamos fazer essa rua então. E tá lá. Fizemos uma rua aqui, ó. Um nicho, ó. Que é da casa do Biel. Agora vai pra casa do Carlin também. E muito bonito, por sinal. Ficou bem funcional. Eu gostei. Eu espero demais que quando o Carlin sair de forma legal da cadeia, ele goste e fique feliz com isso. Uma coisa eu mudo também pra ele, pra deixar um bagulho legal. Mas isso vai recompensar por ele ter feito certo, sabe? Enfim, vamos atrás do Biel. Tá bom, beleza. Estamos na casa do Biel e numa parte do que tava certo. O Biel tá ali. Ó, vocês podem ver o nomezinho dele ali. Eu acho que a tática mais inteligente é ficar invisível. Então, vamos colocar nosso cachecol. Vamos esconder ele. E eu acho que a gente pode começar a dar uma espionada do Biel. Porque querendo ou não, o Duque falou pra gente que o Biel vai tá tentando abrir o cofre. Mas em nenhum momento, ele se provou contra... Ah, nem ferrando. Aqui ele é o cofre. Ah, é o cofre, mano. O Duque tava certo. Mas por quê? Porque o Biel tá com o cofre aqui. Esse é o cofre do banco mesmo? Ele tem até senha. Mas não dá pra quebrar, né? Se não me engano, a gente não tá aqui. É, não dá. Acho que ele tá tentando colocar senha. Que máquina é essa daqui? Deixa eu ver, peraí. Block, place. Ué, cadê? Oxi, tá. Querendo ou não, eu posso dar uma olhada à vontade. Porque o Duque tava certo quanto a isso. E outra coisa que o Duque falou é que o Biel ia fracassar em todas as tentativas. Ele de abrir hoje. Então o que eu faço, sabe? Eu acho que eu vou falar com o Biel. Peraí. Parado aí. Ô, 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 LG, tudo bem? Oi, tudo bom, ô, policial? Calma, LG, não é o que você tá pensando. Isso aqui é só um cofre de segurança, tá? Eu vi tudo, Biel. Você, que que você viu fazendo? Eu vi tudo. Cara, você quer fazer isso assumindo, sendo honesto? Ou você prefere continuar mentindo para você mesmo ainda por cima? Eu também queria saber o que tem aqui dentro, cara. Mas, pô, Biel, o Carlinho se entregou, ele fez o certo, ele se redimiu, por que tu tá fazendo isso? Eu queria descobrir o que tem, sabe, pra, sei lá, que o trabalho dele não fosse em vão, sabe, LG? Não sei, cara, eu ainda tô muito triste que ele tá lá, eu queria tirar ele lá de dentro. Eu acho que a melhor forma de tirar ele de dentro é fazendo o que é certo, não é tentando roubar o que tem dentro aqui. Ó, pensa comigo, se o Carlinho se entregou é porque ele entendeu que o que ele fez é errado. Se você quer honrar o seu amigo, você tem que entregar esse cofre, você tem que fazer o que é certo de verdade. Mas e se isso for alguma coisa perigosa, LG? E se isso for perigoso pra todos nós que estamos morando aqui nessa cidade? Se tava trancado lá no lugar de segurança, tem algum motivo. Se tiver alguma coisa que é perigosa, não é aqui na sua base que você vai conseguir defender a cidade. Você nem equipado tá, daí abre, tem um, sei lá, alguma coisa que estraga tudo e vai fazer o quê? Sei lá, eu tô cometendo tantos erros um atrás do outro que eu já não sei mais o que fazer. Biel, quer saber de uma coisa? Cara, me ajuda, me ajuda. Você entregou o Carlinho naquela hora, você teve seus delízes, eu sei que você errou, mas eu confio que você é uma pessoa boa. Biel, essa é a arma, eu sei que foi você que vendeu, eu sei que ela é ilegal. Toma, você falou que ia se entregar lá como um policial, né? Eu acho que você ainda deve ser um policial, você só tem que começar a pensar mais no que faz pra fazer o bem. Por que você não faz o seguinte? Pega essa cápsula, pega o cofre, devolve ele, devolve as armas, devolve tudo, sabe? Faz o bagulho direito. É verdade, é verdade. Vou devolver isso logo, você tá certo, LG? Mano, eu sei que você vai fazer o melhor, mano. Pensa no Carlinho, cara, pensa no Carlinho. Tá bom, cara, eu só preciso arrumar umas coisas aqui e eu vou entregar lá de motinha, aproveitar que eu tô com combustível ainda e eu vou lá de moto entregar esse negócio. Não, fechou. Biel, eu confio em você nessa, tá bom, cara? Não vacila com você mesmo de novo. Tá bom então, LG, valeu, cara, pelo conselho. É nóis, mano, é nóis. Valeu. Duke, 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 mano, Duke! E aí, viu que você sofreu pros olhos? Sim, você tava certo. Realmente, ele tava com o cofre lá e tava tentando abrir. Você foi enganado, ele não vai entregar o banco? Como assim? Ele literalmente falou pra mim que ia pegar o cofre e ia levar pro banco agora, e ia entregar junto com as armas e tudo mais, que ele ia se redimir. Ele pretende apenas entregar as armas e fugir com o cofre. Tá, pera, então ele vai se arrepender? O que aconteceu? Ele não parecia bem, sabe? Ele não parecia querer fazer o mal. Eu não entendo por que isso tá acontecendo. Tá, quer saber? Me fala onde tá o cofre. Eu vou pegar e eu vou entregar com as minhas próprias mãos. Nem que eu tenha que roubar. Tá na moto dele. Ai, tô da hora me envolvendo nessas coisas, mano. Por que eu faço esse tipo de coisa, mano? O pessoal da cidade é maldoso. Eu não sei nem por que eu tô fazendo isso, mas... Tá, vamos atrás disso agora, vai. Tá de noite. O Biel não tá por aqui. Será que tá mesmo na moto? A arma e a cápsula. Como que eu sei que é essa cápsula aqui? É, tá. Eu acho que agora tá tudo a salvo. Vamos entregar isso pro banco. Eu acho que agora tá tudo a salvo.